Bendito seja o Cordeiro Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão altas são Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais algo que a neve serei Quão espinhosa a coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as jagas E nos provam quanto Ele amou Eis nessas chave a escureza Para o maior pecador Pois que mais algo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Na Tua luz Na Tua luz Tu não somente perdoas Políticas também Em nós Jesus Em nós Jesus Sim, nesse sangue Sente todo pecado Que maravilha de amor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim Sim, nesse sangue Sim, nesse sangue lavado Algo mais que a neve É a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado excelente odor Que o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Muito zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus Precioso Vai depressa A noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus E as Deus Lo chico for Phén niye Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na Jesus vale mais, que ouro para mim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Ele é o meu, que soro tudo, enfim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Nunca eu me sinto só, quando a tristeza vem, E meu sonho é chegar, na nova Jerusalém, Jesus vale mais, que ouro para mim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Ele é o meu, que soro tudo, enfim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Na estrada tem destino, e meus pés cansados vão, Mas eu não estou sozinho, Jesus vale mais, que ouro para mim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Ele é o meu, que soro tudo, enfim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Um dia eu cantarei, Eu cantarei, na cidade celestial, todo mal esquecerei, Com o porteiro divinal, Jesus vale mais, que ouro para mim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Ele é o meu, que soro tudo, enfim, Jesus vale mais, que ouro para mim, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Fico a pensar, nas obras de tuas mãos, O céu azul, de estrelas pontilhado, A nos mostrar, a sua criação, Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Quando eu meti, em teu amor tão grande, Teu filho dando ao mundo pra salvar, Na cruz vertendo seu precioso sangue, Minha alma pode assim purificar, Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta a ti, Senhor, Grande és tu, Grande és tu, Grande és tu, Grande és tu, E quando enfim, Jesus vier em glória, E ao lar celeste, Então me transportar, O adorarei, Prostrado e para sempre, Grande és tu, Grande és tu, Meu Deus vem de cantar, Então minha alma canta a ti, Senhor, Grande és tu, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta a ti, Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta a ti, Senhor, Grande osso és tu, grande osso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grande osso és tu 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 És tu Grande osso és tu Grande osso és tu Amor Amor O bom jardineiro Amor 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 O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou Vem de conosco, vos unir na guerra contra o mal E com o contato Salvador em marcha triunfão A todos proclamar sua graça e seu poder Seu sangue e fé amor pra nos salvar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo o Salvador O reino de Jesus revelou Jesus nosso Senhor Em tudo vencerá, vitória nos dará A glória salvos nos outros virá O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu rei A meu Senhor Jesus que me salvou O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou A minha Senhor Jesus me lavou, me lavou Música de aderção Neste santo lugar Eu marquei o encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei o encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Além da minha alma cansada vencer O que eu ouço, Senhor Se a noite escura, Senhor Assim como o sol Que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós O marco-íris que desfaz Em nossas vidas, os temporais Ouça o Deus me dizer Vai em paz, realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece É sim Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro, ó Deus Ele é fiel como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real, o sonho acontece Se a fé é real, o sonho acontece 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 Vamos ficar em pé agora Que tem uma música maravilhosa Que todos nós Vamos cantá-la Com o coração, com a alma Com o ritmo Do Paranhão Quando se fizer chamada nós darei Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar Quando o dia muito glorioso lá romper Aos caminhos desta terra, meu Jesus se incorporar E fizer-se então chamada, lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada, lá estarei Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir E da glória de Jesus participar Quando os crentes ressurgidos, os saudarem por vir E fizer-se então chamada, lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada, lá estarei Lidarei então pra Cristo até o dia terminar Falarei do seu amor por nós aqui Quando se fizer chamada E fizer-se então chamada, lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada, lá estarei Quando se fizer chamada, lá estarei Quando se fizer chamada, lá estarei Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causas lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão bela Possuía o perfume do mais puro amor Por que deixastes que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor o jardim florir Os crentes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente deseado é a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta Soprou na flor até que a destruiu Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Amado irmão que me ouve agora Ainda há tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai a Deus enquanto se pode achar A tua cadeira ainda me espera Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou que um dia Pra o céu querido jardim vai levar Pra o céu querido jardim vai levar Pra o céu querido jardim vai levar A flor que caiu novamente brotar Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me sentia Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Foi tão bom Eu não posso esquecer Nosso encontro Tudo meu viver Foi tão grande A emoção Quando ouvi Sua voz me falando De amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Jesus Te encontrou Me mostrou Nova direção Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Transformou Transformou Nesta um bom Eu não posso Explicar O prazer De sentir Que é o amor Me envolver Quando estou Quando estou Ao pé Da cruz Eu só sei De uma coisa E vou Lhe dizer Simplesmente Eu não posso E não sei Viver Sem você Jesus Não posso Viver Longe de você Não posso Ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo só você Jesus Não posso Não posso Viver Longe de você Não posso Ficar Sem tua luz Eu quero Dizer Que amo só você Jesus Ele vem Ele vem Brilhando Como o sol Vai A trombeta Eu posso Ouvir Um grande Coral Dizendo que Já vem A sala Serra o punho Levanta o braço E vem Comigo Tem um drone Filmando Bora fazer bonito Um Dois Três Vai Não há Deus Como Jeová 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 Ele vem Brilhando como o sol Atravendo teu coração e o grande coral Tratando a canção Dizendo que já vem a salvação Ah, no mundo que seja difícil para ti Há caminho imperfeito que não possas corrigir Pois tudo o que fazes, Senhor, é perfeito Eu posso em ti confiar sem medo Não há problema que não possas resolver Não há mal que não possas remover Não há na terra nem jamais haverá Algo que seja impossível para ti, Senhor Há no mundo que seja difícil para ti Há caminho imperfeito que não possas corrigir Pois tudo o que fazes, Senhor, é perfeito E eu posso em ti confiar sem medo Não há problema que não possas resolver Não há mal que não possas remover Não há na terra nem jamais haverá Algo que seja impossível para ti, Senhor Mas isso olhas pra terra em meio à multidão Vês que alguns dos teus filhos Vês que alguns dos teus filhos têm mudas e aflição Enxugas o pranto dos olhos estendendo a sua mão Sendo e não há impossível Sendo e não há impossível Confia então Não há problema que não possas resolver Não há mal que não possas remover Não há na terra nem jamais haverá Algo que seja impossível para ti, Senhor Não há mal que não possas 사실 Não há mal que não possas Não tem mais Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegue chegar à luz Tu vais vencer Vencer com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder No sangue de Jesus A poder Sangue de cabeça Purificador Sangue puro É por você No sangue de Jesus A poder Não temas A tempestade vai se acalmar Confia Confia Dentro do barco Jesus está Tu vais Tu vais Vencer 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 Clama agora Pelo sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus É por você O sangue de Jesus O sangue de Jesus Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Comprado com sangue de Cristo Alegre a ser assim eu vou Liberto do vício maldito Já sei que de Deus vivo sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo me quis redimir Enchendo minha alma de veras Do gozo que vem do porvir Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei, já sei Eu sei que um dia a beleza Do grande reino vou contemplar Agora me dá força lenta E sempre me quer consolar Já sei, já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei, já sei Eu sei que me espera a coroa A qual a seus servos dará Jesus, já sei, já sei Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei, já sei Oh, que precioso sangue meu Senhor perfeito Quando para resgatar os padecer Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus Que por nós foi ver amado sobre a cruz Oh, que precioso sangue, sangue remidor Sim, com este nos reviste redentor Oh, que precioso sangue, sangue expiador Eis o que da pena livra o malfeitor Oh, que precioso sangue, sangue purificador Que de toda marcha lava o pecador Oh, que precioso sangue fala-nos de paz Tudo quanto a lei exige satisfaz Oh, que precioso sangue purificador Sem receio na presença do meu reino Oh, que precioso sangue do bom Salvador Hoje a todos manifesta seu amor De tanto procurar amor e paz Você diz Você diz já não dá mais E chora outra vez O coração cansado de sofrer De olhar e nada ver Depois de tudo que já fez Seus valores reprimidos Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída E a única saída Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais E ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração É só você abrir o coração A joelha perdida em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém Só Jesus e mais ninguém Seus valores reprimidos Um sorriso escondido Um sorriso escondido Consequência que isso tudo traz E a única saída Para as sacruras desta vida É Jesus e ninguém mais E ninguém mais É só você deixar Jesus agir Entrar em teu caminho e prosseguir Entrar em teu caminho e prosseguir Obedecer a Ele que Ele pode te ajudar É só você abrir o coração A joelha perdida em oração E só assim as coisas poderão mudar Amor assim Amor assim Só Jesus Cristo tem Felicidade aqui Só Jesus e mais ninguém 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 Amor assim Amor assim Amor assim Amor assim Amor assim Amor assim Isol� Amor assim Aleasta Pelo sangue, pelo sangue, como ser de Deus, sim, pelo sangue, carozinho. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, Jesus, o Palavra. Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor, pois compreendo o nosso amor, o Palavra. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, Deus, sim, pelo sangue, carozinho. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, Jesus, o Palavra. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, Deus, sim, pelo sangue, Deus, sim, pelo sangue, carozinho. É o sangue, é o sangue, é o sangue de Jesus do trabalho. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capital que avante os levará. A milícia dos inimigos, marcha de comunidade. Seda que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se estava. No lance intervisto, na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não nos vejo com o que falou, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, amelia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se estava. No lance imprevisto, na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacilhes. Hoje Deus te chama. Para vir espelhar ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde mais o fogo inflama. E peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se estava. No lance imprevisto, na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se venida. Mas são poucos os soldados para batalhar. Podem libertar as pobres, almas ou imitar. De quem furioso as quer tragar. Eu quero realizar com Cristo, onde a luta se estava. No lance imprevisto, na frente me encontra. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Um dia, surgiu na terra um homem, que através de um milagre nasceu de uma virgem. E todos perguntavam. Quem és tu? Te perguntaram, certo dia, com ironia atrói. Quem és tu? Que até os mortos, nos sepultros, ouvem tua voz. A própria morte derrotaste. Ó, imarcessível luz. Eu sei quem és. És o Filho de Deus. Tu és Jesus. Tu és o último. És o primeiro. E de Judá. És o leão aldaz. Tu és teu forte. Conselheiro. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Deste amor Ao pobre homem, que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Tu és o primeiro. Eternamente. És o mesmo. Aleluia. Sei quem és. Excelsa luz. És o Filho de Deus. Tu és Jesus. Tu és o último. És o primeiro. E de Judá. És o leão aldaz. Tu és teu forte. Conselheiro. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Pai da eternidade. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Quando todas as portas. Estiverem fechadas. E na estrada da vida. Não brilhar mais a luz. Quando todos os amigos. Te abandonarem. E sozinho, sem forças. Você se encontrar. Não te esqueças. Não te esqueças. Do sacrifício. Do Filho de Deus. Que sozinho na cruz. Também se encontrou. Ele clamou bem alto. Mas não teve respostas. Nesta hora. Temos que entender. De Deus o silêncio. E crer que a resposta. Vem ao seu tempo. Também crer que em suas mãos. Nós estamos seguros. Na mão de Deus. Eu vou segurar. Na mão de Deus. Eu vou sempre estar. Estando com Ele. Perto de Deus. Nós temos respostas. Na mão de Deus. Eu vou segurar. Na mão de Deus. Eu vou sempre estar. Estando com Ele. Perto de Deus. Nós temos vitória. Não te esqueças. Do sacrifício. Do Filho de Deus. Que sozinho na cruz. Também se encontrou. Ele clamou bem alto. Mas não teve respostas. Nesta hora. Temos que entender. De Deus o silêncio. E crer que a resposta. Vem ao seu tempo. Também crer que em suas mãos. Nós estamos seguros. Na mão de Deus. Na mão de Deus. Eu vou segurar. Na mão de Deus. Eu vou sempre estar. Estando com Ele. Perto de Deus. Nós temos respostas. Na mão de Deus. Eu vou segurar. Na mão de Deus. Eu vou sempre estar. Estando com Ele. Perto de Deus. Eu vou sempre estar. Estando com Ele. Perto de Deus. Nós temos vitória. Estando com Ele. Estando com Ele. Perto de Deus. Estando com Ele. Nós temos vitória. Como clamar o povo. Entrando em Jerusalém Assim clamarei eu Não obstante a multidão Minha voz alçarei Mais alto eu clamarei Hosanas, Hosanas ao que vem Cristo vem, Cristo vem Hosanas, Hosanas ao que vem Cristo vem, Cristo vem Levar-nos ao céu Como clamaram os cegos No caminho de Jericó Assim clamarei eu Não obstante a multidão Minha voz alçarei Mais alto eu clamarei Senhor Tem compaixão Tem compaixão Senhor Tem compaixão Tem compaixão E me E me Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na conta mão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No eterno destino, do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas é este do mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engão Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas é este do mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engão Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar o teu limite Eu me sinto tão seco No teu colo, ó altíssimo Não há ferroso Nem portar Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Te acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo para os que nele creem Não há ferroso Que se fechem de pé diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que se fechem diante da tua voz Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura Escudo para os que nele creem 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 Não há doenças Que se fechem de pé diante de cais Não há doenças Não há doenças Nem culpas Que se fechem de pé E a tua voz É para o evento E a tua voz É uma vez É uma vez É uma vez Úlimpo para os que nele creem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.